Que lindo, bom dia amiguinho, tudo bom contigo? Você é o que? É o periquito normal panda, normal, tá quanto? 10 reais, 10 reais, olha que coisa linda, olha que coisa linda gente Os galinhos, isso é uma galinha, não isso é um galo, parece uma galinha, ele cantou agora, tu acredita? Isso é de raça, isso é um pouquinho mais caro, mas bicho rototinho Teve um menino aí que pediu os agapôs, olha aí É um galo mesmo, um safado Muito bom, tá quanto aqui amiguinho? Ah foi? Ah a máquina Bom dia amiguinho, tá quanto meu querido aqui? Tá 120 casalzinho Casalzinho, 120 reais, tudo bom contigo? Tudo bem, ganho E aí Venda, a feira? Tá horrível Tá horrível, né Venda? E aqui tá quanto? 400 casal de red ramp Azul e albina 400 reais o tag E a reversa aqui, o calopsita com reversa e o outro é red ramp, 400 Albalina azul, muito bonito, muito lindo Um gavião, vai ser um gavião, tem passado, né? E aqui? 1.500 casal 1.500 casal Rosela Rosela, gente Tá bom Tá legal E aqui? 700, um rubino, um alpalino 700, um ancestral com rutina, 300 Eu não entendo nem o que é isso Alpalino, ancestral Rubino esses dois Rubino é esse daqui, né? Os amarelinhos ali Amarelo com laranja Isso Esse é um ancestral E esse é o ancestral, esse verde É E ali é o alpalino E ali é o alpalino Alpino laranja Isso Obrigado, meu querido, tudo de bom, viu? Ó, que lindo, gente Tudo amarelinho Bom dia, meu querido Tudo bom com você? Coisa linda aqui, tá, né? Tudo amarelinho Tá quanto? Unidade 80, gente Muito bonito Tudo bom contigo, né? Muito bom E aí o calopsita Isso 400 É porque aí já é reprodutor, né? Já tá reproduzindo já E foi formado em galolão Não reproduziu ainda Formado em galolão Entendi Tem outro aqui também Pra 400 Formado em galolão 400 também E esse aqui, reprodutor 500 reais Reprodutor 500 500 E aqui são os casais de comum 150 casal Sei 250 casal 250 casal Cara branca Cara branca Cara branca com reverso Que é o redor Isso E eu tenho aqui a rotina Para 180 casal Rotina 180 casal As aves dele é bem criadinha Gente, é dele mesmo Se vocês quiserem Comprar ele aí Para vender em casa De ração Olha Muito lindo As aves dele O teu contato tá aí Por favor 98303 8028 Falar com o Pedro Isso mesmo Liga aí Pra ele aí Tá ótimo Muito lindo Com as aves Tudo bom, amiguinho? Olha, que coisa linda Tá quanto? 100 reais 100 reais, filhotinho Você já vai criando Já dando papinha Gente, já vai Ficando moncinho Muito bom É isso aqui Eles dão a comida Tá vendo? Pra quem não conhece aí Eles botam no biquinho dele Lá dentro E dá a comida a ele E aqui tá a conta Aqui? 80 reais 80 reais Vem pra feira Do Cordeiro É os sábados De 5 horas da tarde Já tá lotado de gente Até o domingo À 10 horas da manhã Tá a conta aqui? Eu vou fazer um viveiro Lá na minha casa Bem grande Aí eu tava Bom dia, meu queridinho Tudo bom pro senhor? Tá a quanto? Esse aqui tá 150 150, o branquinho Ele é portador de furo É novinho ele ainda? Ele é novinho, é? É, não Já é adulto É adulto E ali a 100, né? Isso aqui só é 100 A 100 reais Tudo bom com o senhor, né? Tudo bom Que bom É do senhor também? Ah, tudo bom com o senhor? Tá a quanto? 120, 150 120, 150 120 é o amarelinho E 150 é o branquinho Então é coisa linda Obrigado, meu moço A gente bosta pra feira Tem aqui, ó Aqui tá 80 reais Não assim, ó Pet, gente Na papinha Já tá quase Tá comendo sozinho já Estão catucando Mas tá comendo papinha ainda Mas já tô penado já Tudo grande Fica tudo olhando Não é curioso Que lindo Eita, rapaz Tá a conta aqui Os periquitos, senhor? Aí tá 50 50 reais o casal É lindo, é Muito bonito Amarelinho Bom dia, moça Tá a conta aqui? Ah, a frente é 80 Olha, gente A albinazinha Dos olhinhos vermelhos É 150 reais É aquela dali, ó E a senha As outras, não é isso, moça? Que tem a 80 reais Que é essa amarelinha Muito bom Bem criadinho Gente, limpinho Não tá com aquelas nojeiras Ceboso Tá bem legal Bonito mesmo Porque tem gente que cria, né? É todo sujo, né? Os bichos É, tudo novinho Muito bom, muito bom Muito obrigado, viu, moço? Olha, tinha 100 reais A partir de 180 Embora Pode passar se quiser Pode ter problema não Eita, coisa boa Os agaponezinhos, coisa linda Os agaponezinhos tá quanto, moço? 60 reais Hoje tem gente que tinha muito agaponezinhos Mas tá muito bom Hoje Aqui tá 10, né? 12 reais É, 10 reais Eita, gente, tem uma coisa linda, gente Aqui, ó Isso é um bugzinho, me parece Olha, coisa linda Tá quanto aqui, esse casal? 2 mil reais 2 mil reais aqui, o casal Muito lindo, muito lindo E esse daqui? Esse daqui de cima? É 800, isso aí 800, viu? É o mais 800, esse E esse? Esse aqui? É o primeiro É 800 também E o Rignac? Rignac, 700 reais 700 reais 700 reais 700 reais Melhor do que criar periquito Olha aqui, ó Muito bom, muito bonito Muito bonito Tá quanto aqui, é buguesina, né? É, buque rosa Buc rosa Tá quanto? 200 reais da unidade 200 reais da unidade Os canarozinhos Bom dia Olha, gente Tudo disparado Muito bons os canarozinhos Aqui em Rock, gente Quiserem vir comprar o canarozinho aqui Desparado Muito bom Tá partir de quanto disparado? 100 100 reais Vai pegar a qual, Flavio? A ferrugem Vamos mostrar Vamos mostrar o canarozinho aqui Desse É de Rafael Tudo disparado Vou dar uma paradinha aqui Pra vocês dar uma olhada É aqui em Rock Olha Não para não A 100 reais Pelo pé Viu, gente É com gaiola Novo Pelo pé Vem aqui Enroque aqui Esses são filhotes, machos, hein? Tá quanto? E o de lá? Fêmea 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 Os machos E aqui a 40 reais A fêmea Muito bom Muito bom mesmo É aqui com Rock Viu, gente Quiserem comprar uma raçãozinha a ele também Rações e acessórios Canaro Tudo ele tem pra vender Bom dia Bom dia Tudo de bom, né? Tá vendo? A melhor feira do Cordeiro E Guilherme também, ó Vem aqui, gente Comprar ele aqui Acessório Viu Comprar uma raçãozinha aqui De qualidade Tudo no precinho bom aqui, ó Ninho pra ser o Canário Vem pra Canário esse ninho, né? É Esse ninho é pra Canário Ô, Jéssica Ó, gente Quiserem comprar uma raçãozinha aqui É o Moreno Viu Raçãozinha aqui No precinho de qualidade Vem te embora É o filho de seu Silas Viu? Silas Gaiola Como é o nome do cachorrinho Do negocinho da senhora Que essa era O pet Amigãozão pet Amigãozão pet Se você quiser acessar aí O Instagram Não é isso? Não é isso? Pra cachorrinho aí Bom dia, meu queridinho Obrigado, meu querido Tudo de boa Que Deus abençoe vocês Olha Também tem a gaiolinha Também tem a gaiolinha Também no precinho A gaiolinha No precinho Vende gaiola Tudo em atacado Vem que bora a gente Comprar aqui Viu? Viu? Olha os canarinhos Bom dia Robson, tudo bom? Tá quanto, Robson? A parte dos 130 A parte dos 130 Cantando disparado Amarelinho Quando não quer levar Um canaruzinho Leva os acessórios Pra gaiola Olha Que qualidade Coisa boa Se quer Tudo bom? Que bom, gente Tá Vem que bora Vem que bora pra feira Vem que bora pra feira Vem que bora pra feira